e fala aí pessoal beleza que disse aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês família vídeo hoje vou trazer essa arma aqui tá todo mundo falando mano quero saber se ela tá roubada ou ela tá justa quero saber a primeira opinião de vocês eu vou mostrar clássico jogar uma gameplay aqui porque eu sinceramente tô achando ela muito forte mano tá com mano essa season 4 tá com arma muito forte a gente tem várias subs muito fortes a gente tem aí forte a gente tem muita arma forte família fechou família primeiramente vou mostrar aqui ó mostrar qualquer arma era uma da classe 1 vou falar hoje da é a svalman essa é aqui ela tá muito bom ó eu jogo com essa com essa classe aqui eu sei que eu tenho a mítica dela mas ela é uma arma que tá muito 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 boa tá muito boa mesmo não sei porque velho eu tô achando eu desde quando ela lançou eu tô achando muito forte só que agora parece que ela tá mais forte do que o normal mano eu tô sentindo que a galera só foi para jogar contra não sei que pega aqui xr que que é 9 né que são as armas que bate de frente com qualquer um família e aí você já usou a sval já não tentou eu vi que lá no vídeo da acordate que eu fiz muita gente curtir o acordate mano e já que curtiram pessoal tá usando muito feliz gostei de trazer um vídeo para o canal e a galera curtida olha o Mundial vou mostrar como é que tá o Mundial aqui para vocês e aí família classificada aí para o Mundial eu joguei 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 peguei ó por um 6 vitórias aí mestre 4 fechou 6 derrotas 4 derrotas 96 pontos resgatou tudo aqui ó e é isso agora esperar a próxima etapa família agora vamos com tudo jogamos arranqueado aqui com a sval vou jogar só mata-mata mesmo que eu acho que mais fácil para fazer alguém clipe bonita velho eu sinceramente o exemplo que eu curto muito da sval porque ela vira uma r e uma sub como assim que isso uma r e uma c a r são as armas que elas são melhores um pouco de longe e a sub são as armas que são as melhores de perto a sval ela tem pegar as frente com certeza ela nossa perdição para frente bota aqui é ela mano ela é uma arma que ela consegue sair bem nas duas qual arma consegue bem que sai bem nas duas a rãs uma arma consegue sair bem nas duas mas aí então vamos lá ó vou jogar lá e além do que essa arma mítica da sval é muito linda eu acho muito 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 linda mesmo é se não ela compensa muito o que é isso bora e o lex bora e o lex bora e o nascimento tem que entender o segundo que eu não estava tão bom está me Mano, acho muito engraçado essa skin rindo. Talvez que ela morre e o cara dá risada. E tipo, é meio o troll. Se ele morreu é porque... O cara é noob. Olha a nossa, acho que mata. Acho que passou direto nele. Tá no meio. Tá lá. Olha isso. Mano, mata muito rápido. Cara, tu vê a velocidade que mata? Eu não tenho tempo para isso. Tango down. Tô tomando conta ali, então tô tomando conta aqui. Tango down. Se ele tomar conta ali, eu tô tomando conta aqui. Caraca, esse deve ter mais, mano. Acho que os três ia, hein? Eu acho que os três ia de base. Você acha que você pode me parar? Eu acho que os três ia de base, mano. Quase certeza que os três ia de base, mano. Eu vou colocar a bola. Olha isso, família. Olha o que eu fiz agora. Aqui, o cara foi noob. Negativo e arma. Eu não tenho tempo para isso. Vamos lá, 9 e 4. Foi outro, me criou um capa. Mano, essa arma é muito forte. Caraca, eu nunca mato com essa Rennet, mano. Eu fico bolando. Ha, 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 ha. Você acha que você pode me parar? Defeito. Enfim. Eu não tenho tempo para isso. Enfim. Enfim bastante. Não passei ali porque vai ter cara aqui. Vamos ver o respawn de novo. Bora. o cara nunca espera que vai ter um ali Objetivo quase completo, mantenha-se Estão todos lá Nossa, sabia que ele estava vindo, mas não sei porque me deu um... Sabe quando deu um tweet? Você acha que você pode me parar? Pathético! Eu não tenho tempo para isso Acabou de campamento Você acha que você pode me parar? Pathético! Eu não tenho tempo para isso Estava jogando com estratégia, agora eu não estou mais Está lá! Família, então essa foi a partida S-Val Acho que ela está muito forte, eu queria saber a opinião de vocês, se ela está roubada ou se ela está balanceada Então é isso, estamos juntos aí Se inscreve no canal